E esse movimento elástico é o que dá todo o conforto pra subir, né, Rafa? E não desce. Olha aqui, ó. Ó, tô sacudindo, tô me mexendo, tô erguendo, tô abaixando, fazendo tudo. Pega a fralda lá em cima no armário, porque tu pegou lá em cima? Pegar neném. Olha aqui o elástico, ó. Qual é a dança, Cláudia? Hã? Qual é a dança? Do sapo cururu? Oh, meu Deus do céu! Quem é mãe tem que fazer a dança do sapo cururu, querida? Como é que faz a dança do sapo cururu? Hoje, gente, eu tô com a dor nas pernas. Só spoiler, Cláudia! Gravando um Reels. Vai quarta-feira, né? Com meus filhos. Eu vou te fazer a dança do sapo cururu, né? Ai, meu Deus do céu! Viu como a roupa é versátil? A patroa me mata depois. A perna tá ardida! Quando eu falo pro cliente novo, que a Cláudia é a nossa modelo de prova, é mãe, é empresária, é esposa, leva pra escola, busca a dança do sapo, vocês vão ver aqui. E agora eu quero saber, se tu é mãe, comenta aqui com o emoji de sapinho, quantos filhos você tem? Ai, gente, é muito curioso. Comenta, vai! E aí E aí E aí Obrigado.